Música Amigos e amigas do meu canal, sejam todos bem-vindos de volta. Já estou aqui novamente para atualizar o resultado parcial da Enquete Wall que revela quem o público quer tirar do BBB 23 neste paredão relâmpago. Já adianto que está havendo uma reviravolta no resultado. Mas antes de te contar, eu gostaria de saber quem você quer eliminar da casa mais vigiada do Brasil hoje neste sábado. Fred Nicasio, Gustavo ou Domitila? Deixe o seu comentário que eu vou dar um coraçãozinho para você. Aproveita e me conta de qual cidade você assiste esse vídeo. E se possível, me ajude a bater uma meta de mil likes. Inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações para receber as próximas atualizações desta enquete até a hora da eliminação. Vamos agora ver o resultado parcial da Enquete Wall que revela o eliminado de hoje. Domitila já passa para o terceiro lugar, gente, com 25% dos votos. Fred Nicasio já é o segundo colocado, com 30,65% dos votos. E Gustavo continua na primeira colocação e já diminuiu bastante em sua rejeição. Está com 44,35%. Observe que o Fred Nicasio está se aproximando do Gustavo. Já está se aproximando do primeiro lugar, gente. É bem possível que ele saia também, viu? Mas vamos ver daqui até a hora da eliminação. Mas até o momento, quem está saindo ainda, de acordo com a Enquete Wall, seria o Gustavo, porque está sendo mais rejeitado. Deixe o like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.